Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma novidade para nós a total capitalização do mercado 1,6 trilhões de dólares valorizou quase 5% o mercado geral Bitcoin R$ 39.681, ETH R$ 2.538, XRP R$ 89, ADA R$ 1.55, VET R$ 11, Algorand R$ 1.04, Chilis R$ 0,27, XDC R$ 0,05, XIX R$ 0,96, Prope R$ 0,53, Tencent R$ 2,68. Publicado pela Dadele Adol hoje, a última atualização do Bitcoin levará o BTC a um novo record histórico de acordo com o cripto trader Tyler Swope, ele falou que pode alcançar nesse próximo subida 80 mil dólares, vamos torcer, porque a última alta do Bitcoin era 65 mil, 61 dias atrás, acho que está na hora de subir, dobrar esse aí, esse bom para as outras criptomoedas. Continuando, publicado hoje pela Dadele Adol de novo, grande porção de milionários da geração Y, agora fortemente exposta a mercados de criptográficos, criptomoedas, pesquisa milionária pela CNBC, está aqui a publicação galera, pela CNBC, o que falou aqui, pesquisa CNBC, 19% dos milionários planejam vender ações antes do aumento de imposto sobre ganhos de capital, esse grana, onde eles vão aplicar esse dinheiro que vai sair nas ações, grande chance no criptomoedas galera, olha isso aqui, quase metade dos milionários da geração Y tem pelo menos 25% da sua riqueza em criptomoedas, já que o boom da criptomoedas continua a criar riquezas para os jovens adotantes iniciais, de acordo com pesquisa milionária CNBC. Cerca de 47% dos milionários da geração do milênio pesquisados têm mais 25% do seu patrimônio em criptomoedas, de acordo com uma pesquisa de 750 investidores, com pelo menos 1 milhão de dólares em ativos investíveis, mais de um terço dos milionários da geração do milênio têm pelo menos metade da sua riqueza em criptomoedas. Grande chance, porque mercado tradicional, ações, produto bancário, letra de crédito, não sei o que, fundo imobiliário e FIIs, essa valorização nesse mercado, a volatilidade é totalmente diferente no mercado de criptomoedas. Por isso estou aqui, por causa da volatilidade. Volatilidade traz grande lucro para nós. Ele pode cair, cair muito e pode valorizar muito, muito também. Mas isso não acontece dia para noite. Temos que ter paciência, porque o mercado cada vez está amadurecendo. E a gente sabe quais são esses projetos listados nesse CoinMarketCap ou no CoinPaprika, que tem fundamento muito forte. E só tem poucos aqui. Quando o SEC vai fazer limpeza nessas criptomoedas, só tem poucos que vai ficar, galera. Por isso, paciência, porque essa é uma tecnologia nova. Os reguladores começam em valores imobiliários, estão aprendendo ainda. Tem processo em andamento contra a empresa Ripple. Isso precisa de um tempo. Mas as gerações Y, eles sabem muito bem. Tem muitas pessoas que comentaram aqui no canal. Estou aqui, não consegui lucrar ainda, não saem dos centavos esse XRP. Talvez essas pessoas acabam de entrar. A gente está aqui há quase 4 anos. E o canal, eu criei o canal, mas já faz tempo que estou seguindo esses criptomoedas. Resolvi iniciar esse canal em 2019. E tem muitas pessoas comentando que estou cansado já esperando esse XRP, não sei o quê. Mas paciência, pessoal. Eu sempre falo. Por exemplo, Facebook não chega nesse tanto grandeza, dominância mundial. Ele começou na época de 90. Olha quantos anos. Eles têm quase 3 décadas. Netflix, Google, na época de 90. Precisa tempo pessoal. Por isso, quando a gente quer lucrar, temos que manter essa postura. Continuando. Da Daily Hattel, publicado hoje. Mas eu comentei no vídeo de ontem. Novo relatório da Ripple afirma que este mercado de 15 trilhões de dólares pode se beneficiar com tecnologia blockchain. Que tecnologia é essa? Blockchain, Digital Energy Technology. É a tecnologia mais explorada para os capitalistas, para os programadores, desenvolvedores nessa época, galera. Parece que o Machine Learning, Inteligência Artificial, Big Data, parece que ficou de lado. Aqui que o grande, grandes players entrando aqui, os investidores, está explorando. Seja no NFT, no DeFi, no Exchange, criação de token. Tem quantos tokens tem agora? 10.419 listado no CoinMarketCap. A nossa sociedade não precisa tanto nisso. Olha isso aqui. A pesquisa da Ripple destaca a falta de infraestrutura nos mercados emergentes para que as pequenas e médias empresas realizem pagamentos internacionais entre empresas. Business to business. Embora seja um mercado de 10 a 15 trilhões de dólares. Um mercado gigante pessoal. Continuando. Comentei esse ontem também, né? Que a Ripple anunciou dois novos corredores. Quais são esses? Reunido e Brasil. Mas nessa publicação tem número interessante aqui, ó. Costo de pagamentos negócio a negócio. Business to business por meio do sistema tradicional. Dois a cinco dias para liquidar em média. Eu pude levar mais sete a dez dias se o corredor é exótico. No meu caso, né? Brasil para... No Oriente. E... Quando eu mandava dinheiro para minha mãe, levava sete a dez dias pessoal. Desde 2008. E descobri esse... Ah, lá é. 2008 e cheguei aqui no Brasil. E descobri no final de 2018. No início de 2019. Desde lá, nunca entrei mais no banco. Esse... Aqueles sete a dez dias que levava o recurso para chegar na conta da minha mãe. Só dez minutos, galera. Né? Eu comprava. Eu compro até agora. XRP. Mandava na conta da minha mãe. E eu sempre falo. Porque... Um exemplo mesmo, galera. Eu sou um testemunha nessa tecnologia. O custo é muito barato. Né? Nada igual nesse 30 a 100 dólares de custo cada transação. Se você manda 100 dólares, você tem que pagar 30 dólares. Se você manda 20 dólares, você tem que pagar 30 dólares. E incrível. E absurdo. E agora, né? Nunca foi... Ah... Rejetado a transação. Nunca teve erro. E... Né? O relatado pela Swift. Ou pesquisa da empresa Ripple. Tem taxa de erro. Se você usa sistema tradicional. Esse acabou, galera. Continuando. Sei que deixa a criptomoeda fora da sua agenda. Sei que tá cansado. Eles querem folga. Eles querem descansar, pessoal. You Today publicou... Alguns dias. Três dias atrás. Diretor de relações com desenvolvedores da Ripple. Acusa a greve de copiar o DL. Comece... Né? A legalização do Bitcoin em Salvador. A empresa Ripple levantou um sinal aqui. O Strike, aplicativo desenvolvido pela Lightning, que trouxe Bitcoin para Salvador, foi amplamente visto como um... Como um momento revolucionário para toda a indústria. Mas nem todas estão felizes. A Ripple não gostou, pessoal. Será que vai rolar um processo judicial entre... Equipe Lightning e Ripple? Eles têm que tomar cuidado, né? Quem patenteou primeiro tem direito. Vamos olhar o que está acontecendo no Twitter. CYBERSWO colocou aqui, ó. Parceria entre SHINFEN e FLARE fornece novos produtos financeiros e mostra maneira como a gente ganha rendimento passivo, galera. Olha, se você tem muito XDC, fica ligado, porque você pode fazer uma renda passiva através do seu... Do seu holdings, através do seu ativo digital XDC. BEST INVEST XDC. Colocou aqui, ó. SHINFEN XDC e outro projeto de blockchain híbrido com um forte foco na empresa. A plataforma e uma ramificação do projeto Corum da JP Morgan. JP Morgan tem alguma ligação da empresa Ripple e tem ligação da SHINFEN. Se eles fazem foco ou aproveitou o projeto Corum que é desenvolvido pela JP Morgan, grande chance que JP Morgan e parceiro ou SHINFEN comprou tecnologia ou de alguma maneira eles têm ligação entre eles. Continuando. CEO da ECB do Japão, Yushitaka, que tal? Está muito ligado do progresso do FLARE. Aqui, ó. Ele fez um tweet. Esse é muito bom, pessoal. Quantos seguidores esse cara? Quase 117 mil seguidores somente no Twitter. O que eu sei que eu pude fazer e muitas coisas, pessoal. Bancreap XRP colocou aqui, ó. Token Spark. E a invidicação do Token Spark já acabou. O processo SEC está cansando todo mundo. Será que vai chegar em acordo? FLARE Finance, parceria com SHINFEN XDC. Eu, Salvador, procura vulcanologista para aproveitar a energia para minerar bitcoins. Sério? Por que eles fazem isso? Por que não gera energia, né? Como eu falei nos últimos vídeos. Por que não gera energia limpa e vende? Faz um... Aproveita essa energia para crescimento, para atividade econômica, para melhorar a vida do povo do país. Por que eles giram energia para fazer mineração de bitcoins. Tem várias tecnologias aí. Desculpa aí. Continuando. As oportunidades estão diminuindo. O novo sistema financeiro iminente. Quebra do mercado de ações. Gostaria que subissemos as datas. Mas tem que acontecer para virar o interruptor. Tem que ter desastre, né? Para entrar em tecnologia. Igual que aconteceu no Bitcoin. Bitcoin foi introduzido em 2018. Em 2008, aliás. E teve crise financeira na época, né? Esse Covid agora, essa pandemia, eles não vão deixar passar isso. Não, né? Eles não vão deixar passar esse Covid, essa pandemia, sem introduzir nenhuma tecnologia. Tudo acontecerá em um piscar de olhos. Tinha calma. Seja paciente. Vamos olhar para trás. Um dia se arrependendo de não ter comprado agora, né? O que aconteceu do Bitcoin? Porque a gente deixou passar no 200, 300 dólares. Por que a gente deixou passar no 1 dólar, 2 dólares? Eu não peguei no 1 dólar, 2 dólares. Mas se tivesse ligado no 2010, 2011, nesse Bitcoin. Eu estaria mergulhado mais profundo e estaria investido. Mas cada um deseja o tempo, né? Esse é o momento agora, galera. Se posiciona, porque a história vai repetir. Imagina, daqui a 3, 5 anos, seu XRP já está no 200 dólares. A gente pode falar, nossa, por que eu não comprei mais? Isso que é o ponto do tweet desse cara aqui. Nossos dias estão contados. Só tem pouco, galera. Não veremos essas oportunidades nunca mais quando utilidade entrar em ação. Flare Networks e um fera, né? Tradicionado. Polisar em códigos, tenha isso em mente. Consideram-se afortunados por fazerem parte desta quarta revolução industrial. Temos que agradecer, pessoal. Essas pessoas que estão trazendo informação aqui nas redes sociais, compartilhando com vocês, né? Compartilhando para mim, eu tenho que agradecer, né? Todo mundo, eu tenho que agradecer. Onde eu pego a informação, tenho que agradecer. Bonkrip, tenho que agradecer. TeleHaddle, CNBC, Beauty Day, esses grandes youtubers por compartilhar a informação para nós. E, né? Obrigado a vocês. Eu agradeço a vocês por assistir, por ficar ligado. assistindo, comentando, interagindo no nosso canal, porque a gente faz parte nessa revolução industrial, galera. Continuando. Digital Asset Investor colocou aqui, ó. Um dos youtubers que eu sigo. É um youtuber muito bom, galera. Crypto e XRP, eles estão aqui para ficar. Gensler acredita que maioria nesses criptomoedas são títulos. Mas, eles estão aqui para ficar ainda, né? Mesmo título, eles estão aqui para ficar. Olha esse aqui, ó. Gary Gensler. Vamos traduzir esse aqui. Gary Gensler acredita muito claramente que tanto Ethereum quanto XRP são títulos. Será que ruim para XRP, para XRP, para a empresa Ripple? Ou para mercado em geral? Talvez no curto prazo, mas no longo prazo, se fica definido o título, tem saída. A empresa Ripple tem plano B, plano C, né? Se acontece, eles podem sair dos Estados Unidos, né? Ou mudar o sede ou matriz da empresa. Eles já estão presentes no Londres, no Singapura, no Japão, no Números Árabes. Que os países que são amigáveis nessas tecnologias. Não faz diferença. É muito claro que é muito vantajoso ser definido como moeda digital. Mas se acontece, por eventual acontecimento, eu não estou preocupado, galera. Porque já mostrei para vocês também, no passado, que a empresa Ripple está preparada. Eles têm Polisign. Eles têm aquele custódia, né? Que é criado em parceria com o Polisign. Que são plataformas para instituições financeiras. Aqui, o Gargansler colocou aqui. Sim, eu acredito que são títulos não registrados. Pensa, vamos voltar para trás. Fica dois, três passos para trás. E repensar. Se... Eu sempre falo esse exemplo também. Vamos colocar um exemplo. Petrobras. Petrobras, você pode comprar ação na Bolsa do Valor aqui no Brasil. Você pode participar no... Se tem ação disponível, você pode comprar. E... Você pode receber dividendos. Você pode assinar um contrato. E se compra. E... Com esse... Compre de ação na Petrobras, você tem pequena participação na empresa. Mas se você compra diesel, gasolina, álcool do Petrobras, você não tem nenhuma participação na empresa. Você só comprou o produto da Petrobras. E a mesma coisa aqui. Não faz diferença. XRP é um produto da Ripple. Comprou o XRP através dos exchanges. A gente não tem participação nos dividendos que os investidores da Ripple, que eles recebem, eles aproveitam mensalmente. E eu não recebi nenhum dividendo. E não acendei nenhum documento. Nenhum contrato. Então, por que esse fica um título? Por isso, isso que é a pergunta desse digital asset investor aqui. A questão mais interessante para mim. E garantia de quê? Se fica um título, a gente assinou um contrato que ele é um garantia do quê? Não tem... Não tem sentido. Não faz sentido, galera. Continuando. Para quem gosta dos números, análise técnico. Esse analista aqui colocou aqui. XRP pode alcançar 14 dólares nesse ciclo de mercado ou até 55 dólares. Após a grande correção, pode alcançar 14 e 55. O quê? Eu aceito. 14 e 55 dólares. Já incrível. O número incrível. Olha esse aqui. O que o Joker colocou mais? A da A, nesse ciclo, pode chegar 21 dólares. XLM, 13 dólares. Digibyte, 21 dólares. XRP, de novo, ele colocou 55 dólares. O momento de encher mais o nosso sacola. Olha. Né? 33 dólares. Está em promoção. 38... Aliás, 33 centavos em promoção. 88 centavos em promoção. 1 dólar e 56. Tudo barato ainda, pessoal. Porque essa capitalização do mercado, ele pode chegar a centenas de trilhões de dólares. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? CryptoNicos Brasil. Liga esse sininho, dá like e compartilha. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.